Isso aqui é estilo, pai. Lançou, viu? Espagadinha, no dia santo do galego! O nosso tanel horroroso mesmo, né? O bicho na onda mesmo. Ah tá, eu pensei que eu tava lento. Ei, tem jeito não, vem pra cá. Vem pra cá. Cai fora também já nem fez, ué? Não é mel, esse carro não foi Deus que mandou do céu. Minervo não é mel, esse carro não foi Deus que mandou do céu. Já abriu a porteira, já autorizou. Eu já passei a volta da porta do protetor. Quando chego na faixa, eu me deito na cela. Olha o parque, bacana e rá grita. Esse carro não é bom, esse carro não é mel. Esse carro não é de gato e foi Deus que mandou do céu. E não é bom não, é mel. Peixão, dá as horas, Peixão. Tá bom. Vai lá, que não fecha mais. Tchau. Tem que deima, ó. Entra aí, traí, filma aí. Tem que deima aí, viu? Tem que deima aí, viu? Tchau, cara, ó. Tá, moleque. Não, não, não.